E já era, ela percebeu que cê não presta Salve, salve, família! Aqui quem fala é o MCM1 Se prepara que tá vindo coreografia nova aí Bombástica, brazuca! Então já sabe, né? Apeste o play, brazuca! O quê? Já vai começar? É nesse beat? Trombeia lá na balada, mano Sério, velho Quer saber o que ela falou? Fala aí Quer saber mesmo? Deixa pra lá Disse que vai começar a zoar Não importa que você não ligou Que cê não deu valor Já chorou, já passou, já se recuperou Que vai curar Começou a frequentar o open bar Que a cachaça não subiu Desceu cupido Que bebeu chá Pou sem amor Cupido Pegador Deu nisso Ela percebeu que pelo visto E se nem ela tudo isso Já chorou, já passou, já se recuperou Já era Ela percebeu que cê não presta E agora todo dia vai ter festa Já foi sem amor Já foi sem amor Cupido Pegador Ela percebeu que cê não presta E agora todo dia vai ter festa Já foi sem amor Cupido Pegador Falou Lucas e Lourenço Fala MC R1 Agora vai ser difícil sair dessa Vai não, rapaz Tô ligando pro Lourenço agora, moleque doido Ha 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 Ah, moleque Ela fez isso com você Bandida Deixa pra lá Pode mandar essa doida apostar Ela disse que fui eu Não liguei que fui eu Vacilei, já chorou, já passou Mas ela que vacilou E pra curar Pode crer que eu também vou pro open bar Se a cachaça não subiu Desceu cupido Que bebeu chapão Sem amor Meu cupido é pegador Fodeu nisso, agora percebi que pelo visto Esse romance é prejuízo Chapou, sem amor, mas ela que vacilou Já era, esse é meu cupido que não presta Agora todo dia vai dar merda Chapou, sem amor, meu cupido é pegador Já era, esse é meu cupido que não presta E agora todo dia vai dar merda Chapou, sem amor, meu cupido é pegador Meu cupido é pegador Meu cupido é pegador Aperte o Play Brazuca Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou He's all the way